A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Uma casa na Avenida Cisbrasil chama a atenção de quem passa há muitos anos. Conhecida como Torre de Pisa, por populares, a casa de madeira, que está cedendo com o passar do tempo, apresenta risco de cair. No local, que já foi uma alfaiataria, funciona há mais de 40 anos um brechó. E a proprietária, dona Odete Cran, diz que não tem medo de passar os dias ali dentro. Medo, meu filho, por causa que a gente não aprovou a renda, porque a gente não pode. Mas a horinha que dá, a gente vai ajeitar. A pessoa tem que pensar em Deus. E eu não tenho medo, porque eu sou uma pessoa que eu penso muito em Deus, que cuida da gente, né? Então é o caso. Mas uma hora dessa, que dá, a gente vai dar uma ajeitada. O que a gente vai fazer? É que eu não tenho uma peça para botar as coisas que eu tenho aí dentro. E isso aí a gente não ganha, a gente compra, né? Então, não importa. A compra tem que vender, enfim. E a venda está parada. Mas nada faz. A gente tem que tocar aqui para frente. A casa é um patrimônio popular da cidade e chama a atenção dos tapenses. Cadê a fiscalização da prefeitura que não enxerga isso aqui? Só queria que vocês da Lagoa TV dessem uma olhada nisso aqui, se ninguém falou antes para vocês. Olha só. Aí se isso aqui desaba em cima daquela senhora lá, ninguém viu, ninguém vê, né? É, porrada, hein? Só em tapes isso aqui mesmo. Avenida Cis Brasil. Em 2014, a casa foi matéria na Lagoa TV e, aparentemente, ela está ainda mais caída. Nossa redação entrou em contato com a assessoria de comunicação do município para saber o que a fiscalização tem feito. Mas, até o fechamento dessa edição, não obtivemos resposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho